Posso abrir o baú das ferramentas? Licença, por favor. Licença. Salve, salve, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal se você tá chegando agora, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, né? Tô aqui na academia e vou mostrar pra vocês o pack deck, como que ele ficou. Só falta eu fazer algumas coisas nele, vou mostrar aqui pra vocês. Que é só colocar os estofados aqui pra apoiar o cotovelo e colocar o colchonete. E depois eu volto mostrando ele todo pra vocês. Um cara que treina aqui na academia, ele mexe com o aparelho, faz reforma e a gente fez um combinado, certo? De, por exemplo, ele tá arrumando dois aparelhos aqui na academia e eu tô dando um aparelho pra ele, né? Que tava parado. Só que aí, meu, ele é um cara super firmeza, super gente boa e tá dando bastante sugestão, né? Pra, por exemplo, tá melhorando outros equipamentos aqui na academia. A gente tá conversando e aos poucos a gente vai, né, reformando, vai arrumando o que tem pra arrumar, que tem bastante coisa. Mas graças a Deus aí, já, já, pô, já consegui arrumar algumas, já consegui arrumar a esteira, né? Consegui arrumar o elíptio. Agora poder tá arrumando o pack deck e logo menos vai chegar o aparelho de ombro. Então, pô, tô felizão. E é isso aí, galera. Vou só terminar aqui de fazer esse trampo aqui de colocar o estofado e já volto mostrando pra vocês, tá? Como que ficou o equipamento. O que ficou o equipamento. Tá foda isso aqui, meu. Isso eu dou uma amassada nele. Mano, eu tô suando. Vai que é brabo, filho. Ô, galera, eu consegui colocar aqui os estofados do cotovelo. Só que ainda falta instalar essa parada aqui, ó. Só que, meu, eu esqueci os forafos lá na caixa de ferramenta, velho. Eu só peguei só isso aqui. Só que eu nem sei qual o nome disso aqui. Não sei, sei lá, colher. Garfo. Você é burro, cara? Que loucura. Sei lá. Então, eu vou lá em casa pegar o restante das ferramentas e já vou trocar de roupa e vou mandar um treino de peito. Já vou fazer aquele teste drive e já falo pra vocês como que ficou, fechou? Galera, fui lá em casa, certo? Rapidão. Peguei algumas ferramentas que estavam faltando. E, pô, tava vasculhando lá o balde de ferramenta do meu pai. E achei esses quatro parafusos aqui que eu vou tá encaixando. E é isso, galera. Eu vou colocar aqui e já volto mostrando pra vocês como que vai ficar. Galera, seguinte, tô vindo aqui à noite porque fui gravar e, mais uma vez, a câmera me deixou na mão, tá bom? Mas vou mostrar pra vocês como que ficou o equipamento, tá? Eu utilizando ele também. Aí, final de semana, eu acho que eu já vou ter pegado outro equipamento pra ombro. E o Ricardo vai tá junto aqui comigo, tá? Que foi ele que reformou o aparelho. Eu quero que ele explique pra vocês direitinho o que que rolou, o que que ele fez. Mas, meu, se liga só no talento que ele deu no pack deck. Galera, eu vou improvisar aqui um tripé pra vocês verem como que é ele em movimento, certo? Tô colocando dois steps aqui, ó. Porque eu não tenho... Não tenho tripé pra essa câmera. Mas, caraca, velho, ele deu um mó talento de verdade na pintura. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho, mas ele pintou, né, todo o equipamento. Colocou cabudiaços novos também, né, esse aparelhinho aqui pra segurar. Também é nova. E, meu, o cara deu até um talento nos pesos. Ele pintou todos os pezinhos. Meu, tá filé. Jogou uma graxa especial que na hora de fazer, meu, tá uma delícia fazer esse equipamento. O negócio aparecendo a manteiga. Ó, o negócio vem que vem gostoso. E qual foi a outra parada? Ah, aqui ele retirou essa parte, certo? E depois ele foi lá e colocou outro metalom. Ele trocou essa parte aqui também, que sei lá o nome disso. Mas, resumindo, o equipamento ficou filé, né. Ele tem essas regulagens aqui pra parte de amplitude, né, pra pessoas que são maiores. É igual eu, né, que tem esse porte aqui gigante. Né, tem quase 1,80m. Se não fosse 15cm, eu ia porra ser grandão. E é isso, vou mostrar aqui pra vocês o equipamento funcionando. Nossa, minha câmera caiu, vou ficar muito puto. Tá tremendo isso aqui. Ficou. É isso aqui, galera. Meu, tá muito filé. Muito, muito. Vocês não fazem ideia. Deixa eu colocar o pãozinho aqui. E ele tá retinho. Retinho, retinho. Ai, nossa. Galera, meu. O equipamento ficou maravilhoso. Sensacional. Tá maluco. Olha, deixou, tipo, retinho também. É que eu não vou conseguir mostrar, velho. Porque é uma dificuldade de segurar a câmera. E fala, né. Porque eu faço tudo. Eu gravo, falo e edito. Eu sou o bichão. Mas, meu. Deixa eu tentar aqui. Ó, tá vendo? Tipo. Ele ficou retinho. A medida ficou perfeita, velho. Você entendeu? Ficou, meu. Perfeito. O equipamento ficou top. Então é isso aí, galera. Assim ficou o equipamento. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Enfim, ó. Tem vídeo todo dia, mano. Então, se inscreve no canal.